É bonito se ver na beira da praia a gandaia das ondas que o barco balança Batendo na areia molhando os cocares dos coqueiros como guerreiros na dança Oh, quem não viu vai ver a onda do mar crescer Oh, quem não viu vai ver a onda do mar crescer Oh, quem não viu vai ver a onda do mar crescer Oh, quem não viu vai ver a onda do mar crescer Olha que brisinhas que atravessa em mim A cidade do mar Rezo, paguei promessa E fui a pé daqui até o Dakar Praia, pedra e areia Por te serem os olhos de uma jada Água, mágoa do mundo Por um segundo achei que estava lá Olha que luz é essa Que abre o caminho pelo chão do mar Lua, onde começa e onde termina o tempo de sonhar Praia, pedra e areia Vou te serem os olhos de uma jada Mágoa do mundo Por um segundo achei que estava lá E eu estava na beira da praia Ouvindo as pancadas das minhas mar Essa ciranda que me deu folia Que morada e areia Que amada Ouvindo as pancadas das minhas marcas Ouvindo as pancadas das minhas marcas